Está a gravar, está a gravar. Estamos no local onde ocorreu um assalto com recurso a dinamite, no qual a lavandaria Armandio ficou totalmente destruída. Aqui temos o Sr. Armandio, no qual vamos questioná-lo sobre o que se passou aqui neste dia. Olha onde se mais é Armandio. Se vai para aqui tratar-me mal pode ir embora. Desculpe Sr. Armandio. Já não basta o prejuízo que esta c**** me dá, uma carreira de máquinas por aqui fora, foi tudo. Só sobrou os calhaos de esticar as camisas. A cobertura que tinha aqui tinha aqui, não. Cobertura como nunca você viu. Foi-se, foi tudo. Já andei com bombas. Eu só estava em casa e vi aquilo. O TUNHO! Pronto, lá foi ele, vamos andar aí. E pode-nos explicar melhor o que é que se passou, mais compro-me não? Minha senhora, se eu estivesse aqui a pegar o que aconteceu, eu não estava aqui hoje. Estava a perguntar, estava a perguntar coisas que eu não sei. Eu se soubesse, eu já tinha apanhado o gatuno. Muito bem, então, quais foram então os prejuízos maiores? Ora bem, eu ainda não fiz as contas com a máquina a calcular. Mas pelo que me está a parecer, assim à primeira vista, foi tudo. Assim à primeira vista, eu vi tudo. Mas pelo que eu estou a ver, tem aqui alguma roupa chamuscada? Foi o que eles me quiseram levar. Olha, olha, ainda bem que falou nisso. Foi a roupa tua! Anda aí! Vamos! Há semanas! Nus! Não é um assunto! Não é assunto nenhum! Olha, roubo-me as roupas, trago-me a levandaria, gostaram da levandaria. Amandio Costa. Lá vamos! E não mais a Leombelina, que ficou coitada. Desculpe. Não faz mal. Coitada, que ela queria lavar o cachorro, o caniche. Não sei como é que ele se chama, mas é o caniche. Queria lavá-lo a seco, não podia. Lavar um caniche a seco? Olha senhora, você quer lavar um caniche em água? Olha, parece algodão doce. Pois, como é que é? E pode-nos dizer os mais lesados que ficaram afetados? Mais pesados? Os mais pesados, olha! Lesados, lesados! Ah, lesados! Estou dito louco, era lesado! Eu disse! Estas são uma lesada! É assim, olha! Foi que eu lhe disse, senão agora anda aí pessoas nuas! Nuas! Aí a mostrar as suas partes íntimas, que eu não quero saber, não é? Mas ali é o Melina! Olha! Você é que está aí com a roupa? Não faz mal, não se preocupe. Você não tem burgonha? Não. Você não tem olhos na cara? Não sabes tirar? Oh, Melina! Eu! Aqui! Já viste este traste? Isso dá algum jeito! Dá algum jeito de roupa! Passa aí uma goma! Passa aí uma goma! Não, não, não! Não se preocupe! Vem daqui! Não, não, não! Deixe estar, deixe estar! Vem daqui pá! Deixe estar! Vamos fazer mais umas perguntas que os nossos espectadores querem saber mais sobre este caso que aconteceu aqui na zona! Já informou o GNR? Se informar o GNR é com informar quem está no cemitério! Não vale a pena! Eu já peguei! Ah! Não sei quê! Se é assim! Venha aí investigar! Olha! Está a ver como é que está? É como ficou! E o senhor já tem algum presumível suspeito? Eu ainda um dia deste eu por uma pensar e é bem capaz de ser o Tone Lanhudo! Sabe? Porque ele não me paga nada! E eu já o amecei de morte! E eu disse, olha lá! Olha que o último gajo que não me pagou ficou a comer três meses uma palinha no hospital! E ele ficou assim a olhar para mim e ele juntou-me com a lavanderia de certeza que foi e o Tone Lanhudo! E porque é que o senhor suspeita que tenha sido ele? Então, minha senhora, como eu lhe acabei de dizer! Então não é o meu ser o homem de morte e ele levantou-me com a lavanderia! Foi tudo! Olha! Já viu estes calhaus que bate na casa de alguém na cabeça e morre? E o senhor já tem algum plano para o apanhar visto que a GNR nem o suposto sé, sim, não fazem qualquer tipo de... Olha, minha senhora! Eu já nem sei nada! Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou morrer para casa! Vou arrumar isso! Muito bem! Você vai lá a sua abedita! Obrigado, meu nome! Se quiser, como podemos ver aqui, a lavanderia ficou totalmente destruída, aparcialmente! Vamos agora entrevistar a polícia que está ocorrendo desta situação e, posteriormente, a investigação que está a decorrer no momento! Vamos aqui agora dirigir-nos junto ao senhor Lara! Muito bom dia! Bom dia! Pode-nos explicar o que é que se passou e, de seguida, quais são os suspeitos que têm em mim? Ora bem! Isto é o seguinte! Nós, aqui na esquadra, temos tudo! Desde máquina de café... Até temos uma invenção nova que é a máquina de fazer pipocas! Mas eu referia-me ao assalto da lavanderia! Ah! Perdão! Você sabe o que é que é o assalto da lavanderia? Perdão! Perdão! Não entendi o âmbito da sua questão! Ora bem! É o seguinte! Nós temos uma séria suspeita que recai sob o gangue da traça! Porquê, em particular, esse gangue? Ora bem! Há um gangue muito furtivo, que costuma atuar aqui na zona! E, assim, tem uma particularidade que é devolver a roupa, passando duas semanas, toda furada! E como é que o senhor está a tentar planear a traça e esse tipo de assalto? Capturá-los? Sim, sim! Ora bem! Eu vou-vos explicar! Sr. cameraman! Acompanhe-me, por favor, aqui ao plano! Que temos aqui uma invenção, que foi desenvolvida pelo Instituto de Engenharia do Porto, que é um, vá, um cassetete, revestido com cerca de 2 microns, à base de naftalinas, que isto é um pancadão certinho, e eles não têm hipótese! Demora-los! Os carros redondos! Os carros redondos! Muito bem! Ahhhh! Espere aí! Espere aí! Espere aí! Espere aí! Espere aí! Espere aí! Bom dia, Sr. Guarda! Bom dia! Bom dia! Ora bem! Sr. Condutor, os seus instrumentos, por favor! O senhor está a brincar comigo? Perdão? Sim! Talvez uma semana passada eu estava a perguntar por eles, agora não me diga que eles perderam! Não estou a par da situação! Eu quero saber dos instrumentos agora mesmo! Comecei a perguntar ao Sr. Chef! Ora bem! E agora vamos começar do início! Sr. não tem instrumentos? Não! Apresenta-se aqui com uma moto na marca Disco Barna! Ok! Isto, portanto eu sei, é uma marca de Motosserras, correto? Sim! Por isso, isto é legal! Hehehehe! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Neste aguarda! Posso ser multiobeinte? Posso ser multiobeinte? Pode ser multiobeinte e ele deve-te de dinheiro! Neste aguarda! Hehehehe! Vai à tua vida e já discutiu-se também assim! Ele tem uma pancada. A gente, aqui na zona já o conhece. Tenho uma certa compreensão. Ora bem, vamos retomar então ao tópico inicial. O senhor, então, não tem documentos. Apresenta-se aqui com uma moto alterada. Alterada. Não, não me liga alguma coisa dessa. E eu, assim por alto, vou lhe dizer o que é que se passou aqui. Você ocorreu numa contra-renação grave que ele a sanção vai de uma simples coima até à cassação do título de condução. Mais uma. Mas você ao menos percebeu o que eu disse? Não. Pois não. É mesmo para si passou a cara de burro que você não percebeu. Eu vou explicar. O seu filho pode preparar já o cabo da vassoura. Você tem à sua espera uma multa de 500 euros. Das coisas que acabei de referir. Quais são? Faltam documentos e mota alterada e excesso de velocidade. Porque aqui não é a velocidade para andar aqui a 50 e com os companheiros de cross. Não é por cima. E não faz isso por menos? Não há descontos. Isto aqui... Ah, você é lhe dura. Isto aqui, você não pode confrontar a autoridade. Ouviu ou não? Não. Só você. Você não pode confrontar a autoridade. Agora, pegue na mota, vá à mão por aí fora e vá à sua vida. À mão? Boa tarde. Boa tarde. Como pudemos ver nas imagens aqui, o senhor guarda estava a fazer o seu trabalho com o maior do profissionalismo. Daqui a 15h voltaremos com mais informações do atalto.